Que lindo estar de volta, CPF, IPA do Sul, 13ª região tradicionalista, vem lá do coração do Rio Grande, Santa Maria, trazendo aqui Chacareira, fazendo a gente dançar, levantar da cadeira essa hora da noite, né? Bem-vindos, parabéns pela apresentação. Como é que surgiu a ideia da temática desse ano? Bom dia, boa noite a todos que acompanham mais um Enarte, né? Transmissão, muito boa transmissão, as pessoas que estão em casa, é só elogios. Nesse final de semana completa 25 anos da nossa primeira conquista e nós somos campeões do último Fegarte e fomos campeões depois do primeiro Enarte também. E aí nós quisemos enaltecer o nosso CTG, lembrando dessa conquista, desses 25 anos que agora se completa e valorizando a nossa casa, né? Que muito nos orgulha. Que maravilha. Como é que foi pra vocês vir pro Tablado trazendo esse sentimento de estar de volta e a Chacareira, enfim, essas influências argentinas, né? Eu acho que esses ritmos mais fortes são uma cara do Pia do Sul, né? Tem, nos representam. Então a gente se sentiu muito à vontade com esse ritmo. Mas a história em si, o tema em si, ele nos traz muito orgulho, nos orgulha muito. Porque hoje nós temos um grupo que está, faz parte de uma renovação, o pessoal do Juvenil que está agregando nesse trabalho a ordem natural das coisas acontecendo finalmente no Pia do Sul e ver o orgulho deles, principalmente, em contar a história da nossa entidade. Eles que falaram que por quantos anos viam todas essas histórias nas arquibancadas e agora estão aqui com a gente representando, contando a história da nossa casa. A inovação de plantel faz parte, né? Qualquer grupo, né? E é importante a gente passar o bastão adiante também, né? Com certeza, com certeza. E como é que foi pra ti a apresentação? Primeiramente, boa noite. É um misto de emoções, né? Porque eu ainda sou novo ainda, só a cara que é um pouco judiada. Mas é um misto de emoções porque acompanhar, como a Duda disse, essa renovação, com esses guris que subiram do Juvenil, a gente sempre ensina, incentivando, falando que eles são capazes de tudo. Porque a nossa entidade é uma entidade que tem história em qualquer estadual, em qualquer categoria, né? E essa renovação tinha que acontecer pra isso acontecer. Pra eles virem, pra eles tirarem essa casca, pra eles virem no Enarte, esse tablado que é tão sagrado, como todo mundo sabe. Pra eles verem que isso aqui não é um bicho de sete cabeças, como todos sabemos ou achamos no primeiro Enarte que a gente vem, que é assim. Meu primeiro foi esse, pedido da Duda também, mas não é assim. Por isso tem que ter essa renovação com a gente, que estamos há mais tempo, nós estamos há mais tempo, pra gente levar essa gurizada e acompanhando pra eles seguirem por mais tempo, pra eles serem o futuro do Rio Grande do Sul. Quais são os valores que vocês passam hoje pra gurizada que tá chegando pela primeira vez aqui no Palco Sagrado? Pra nossa? É. Eu acho que só honrar a entidade, porque a história por si só já tá escrita e já tá todo mundo conhecendo pelo Rio Grande do Sul. Maravilha, parabéns, muito obrigado. Muito obrigado pela participação de vocês. E a gente segue a nossa viagem, agora a gente parte do coração do Rio Grande, vamos subir a Serra, Caxias do Sul. CTG Galpão Crioulo pisando no Palco Sagrado do Enarte, aqui nessa noite de sábado. Lembrando pra vocês de casa, que podem acompanhar também pelo site e pela plataforma da Eco da Tradição. Sigam também a TV Tradição, o MTG e podem me seguir também nas redes sociais, é arrobaanderhartman. E a gente tem todos os bastidores do Enarte nas nossas redes sociais, os stories, as publicações que a gente tá fazendo aqui também. E na segunda-feira, no programa Chaski MTG, os campeões vão dar entrevista na rádio Eco da Tradição. Então já ficam convidados, aqui fica o chamamento para os campeões estarem conosco, com o Rogério Bastos, com a Liliane, pra poder falar um pouquinho aqui dessa emoção do 36º Enarte, aqui direto de Santa Cruz do Sul. É a TV Tradição, a cultura gaúcha, para todo mundo ver.